Isso não é um jogo Muito pelo contrário, vim te agradecer Ainda tô novo, tenho vinte e poucos anos Uma vida me esperando, tanta boca pra beijar Não ligo não, nem se um dia você me ligar Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo E eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Esse é mais um sucesso com Davi Araújo Simbora! Isso não é um jogo, mas é fácil ver quem vai sair Perdendo! Não é que eu seja forte, mas o seu adeus em mim não tá doendo Não quero que você pense que eu vim aqui pra te convencer Muito pelo contrário, vim te agradecer Ainda tô novo, tenho vinte e poucos anos Uma vida me esperando, tanta boca pra beijar Não ligo não, nem se um dia você me ligar Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo